Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Agora você está lá, você está no ar. Gracie, você está bem? Eu estou bem, Dra. Ziegler, não se preocupe. Ótimo. E a física é a culpa. Inicia! Não! 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 Se levou demais! Já terminamos aqui! A minha mãe! Hoje temos o nosso novo defesa! No pátio, detectamos o novo dia. o sinal de energia a frente parece um novo homem o hackeamento está em progresso as armas devem parar em ver se aproximando da roça tem que ir para o tempo aqui é só que a irmão só que a O que é isso? Para, mano. Como não foi? Vocês estão desprotegidos nessa posição. Cuidado com ataques de todos os lados. Ok, rapaz. Está ok. Só vem. Bebe? Bebe? Vocês não devem estar muito longe do último número. Está na Catedral, na mesma rua. Vamos lá. Rapaz. Bora, bora. Iniciando o hackeamento. Calma. 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 Tem gente aí que tem que avisar. Onde vocês têm que garantir o andamento do hackeamento. O que é que fica aqui? Pode deixar que eu fico aqui. Oh, rapaz. Seu tempo acabou. Caraca, como assim não matou, né? Ah, rapaz. Pera. Objetivo concluído. Primeira parte. A nave está a caminho da torre do relógio. Encontre-se no passe. Bora, bora. Quero que aquelas armas estejam desativadas. Ah, legal. Eu vou descer. Calma. É, pra você. Pronto. Sigam para o pátio. A carga está esperando vocês. A roupa se eliminou. Essa aqui tem fogo. Vamos, vamos. vai precisar de uns minutos para carregar dois mesmo que isso vai funcionar vamos lá com certeza o que vai funcionar ele passa muita confiança e as forças que se tornou a sua correção é mais um para a conta cuidado com os de lanceradores eles não são muito fortes mas podem destrutir e aí e aí E aí Boa! Cadê? 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 91% Caramba, tem que construir aqui uma aqui, ó 3 minutos Não podemos deixar que a carga explora antes de chegarmos à porta Não Cuidado, a carga está tomando danos Não, se levou demais Droga! Droga! Eu não posso fazer nenhum remaro aqui Ela tem que chegar até a porta inteira Hummm, vou ver ele Ah, meu Deus do céu 77% Parece que temos outro pequeno contratempo Defina pequeno contratempo Pequeno contratempo Ela só precisa de um pouco mais cuidado com aquele bastão Não podemos deixar que a carga explora antes de chegarmos à porta Não podemos deixar que a carga explora antes de chegarmos à porta Não podemos deixar que a carga explora antes de chegarmos à porta Quebra, qual é a situação? Os ferramentos estão prontos Os sistemas de produção estão aquecendo Só mais um pouquinho Eita morri! Nossa, tem dois aqui, Fel? Boa! Aí, duas vezes, hein? Eu estou atrás de você! Obrigada! Ela é armadura! Mantenham-nos longe da carga! Eu não posso fazer nenhum reparo aqui! Ela tem que chegar até a porta inteira! A carga está subindo e ataca! A carga está subindo e ataca! Mantenham-nos longe da carga! Eu não posso fazer nenhum reparo aqui! Ela tem que chegar até a porta inteira! E que é ela, dura? Estou aqui para cuidar de mim. Boa! Seu tempo acabou! Apres de você! Na hora certa! Caraca, vai! Isso, na carga? Sim! A carga está sob ataque! Tem que ir! Não! 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 Nogue o Preconto! Droga! Você tem que ficar preso! Tem que chegar até a porta inteira! Que preso..... Os heróis nunca morrem. Não é melhor a gente ficar a uma distância segura? Quem sabe atrás do meu escudo? Obrigado pelo voto, companheiros. Abra logo a sua porta. Agora! Os níveis de energia estão no máximo. Entendido! Explodiu! Detectamos uma grande oscilação de energia dentro de tão cedo. Destruam a nossa comunidade. Você tornou-nos! Foquem nos OR, Katu! Encontrem os alvos primários! Encontrem o próximo alvo! Tá ruim aqui, hein? Tá legal, mas é... Aqui seria... Foi ele para um lugar que não é legal. Caralho! Caralho, puxou mesmo Eu vi uma coisa errada aqui Aqui, ó Aqui, ó As costas, cara Aqui, ajuda eu Caralho Boa! Aí sim! Conseguimos Show! Missão cumprida Dizem Dizinho Mas foi legal Bom, é isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Se não for inscrito, se inscreve aí Cheguei lá aqui no vídeo E muito obrigado por assistir até aqui Até mais! Falou e fui! Tchau 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 Tchau